Olá, muito boa tarde. O meu nome é Sandra Silva, bem-vindos a mais um programa Paladares. Sou nutricionista da profissão, venho falar um bocadinho dos nutrientes, dos alimentos, para que de uma maneira fiquem mais esclarecidos da função de cada alimento no nosso organismo. Hoje vamos fazer uma entrada à base de queijo, tomate e manjericão, utilizando também o abacaxi. O abacaxi é extremamente rico em potássio, é rico também em cálcio e tem a bromelaina. A bromelaina é a enzima que está presente no abacaxi, que ajuda a desgastar as gorduras e na digestão das proteínas. Para darmos mais sabor ao nosso abacaxi, vamos utilizar um bocadinho de sal dos Himalaias, ou sal rosa. Basta apenas uma pequena pitada. Para que, ao mesmo tempo, consigamos também aumentar a digestão, ou neste caso, acelerar a digestão, vamos utilizar um bocadinho de pimenta preta, de preferência a que é de moer na hora. Assim, um bocadinho. Vamos envolver muito bem estes ingredientes. E, de seguida, vamos adicionar algumas folhas de manjericão. O manjericão é um alimento que ajuda a estabilizar a temperatura corporal do corpo, ajuda em termos de digestão, porque acelera o nosso trato digestivo, e, ao mesmo tempo, consegue emulsionar todas as gorduras que estão presentes, ou que são produzidas pela bilis. Mas, desta maneira, conseguimos realmente ter uma melhor digestão. Vamos lavar o nosso manjericão, mas, volto a dizer, se tiverem hortelá-pimenta, também podem utilizar. Cortamos grosseiramente o manjericão. Eu vou cortar por assim. Vamos juntar na nossa compota, fazendo um bocadinho mais. Voltamos a envolver tudo muito bem. E deixamos repousar um pouco. O nosso tomate já foi devidamente desinfetado com vinagre, mas também podem utilizar lexívia. E basta deixar, se for lexívia, é deixar um minuto e depois passar por água corrente. No caso do vinagre, pode ficar 5 a 10 minutos, que a desinfecção fica bem feita. Mas, mesmo assim, vamos passar por um bocadinho de água. Entretanto, vou partindo o nosso queijo. O queijo é designado um ótimo alimento, pelo seu alto valor biológico, porque é um dos alimentos muito completo. Tem vitaminas do complexo B, tem vitamina D, essencial para os ossos. Tem vitamina E, tem vitamina K. No fundo, é um alimento muito completo. Por outro lado, há quem seja intolerante à lactose. Dessa maneira, vamos fazer com que se possa consumir muito bem o queijo. Para que se possa fazer uma digestão mais rápida do queijo, em termos da lactose, basta aquecer um bocadinho, para quebrar todas as ligações moleculares que aqui estão presentes. E, desta maneira, em vez de termos uma cadeia longa, em termos de lactose, a nossa cadeia fica repartida, tornando-se mais fácil a sua digestão. O tempo de aquecimento não é muito grande. É só um bocadinho mesmo. Basta apenas que ele fique um pouco louro de ambos os lados. Como vêem, se formos colocando, ele vai se desfazendo rapidamente. Também se deve às suas gorduras. Ou não fosse a vitamina E e a vitamina K ou uma vitamina liposseluga. Ficando com esta tonalidade, está pronto. Então, vamos começar a tratar do nosso empratamento. Colocando ali os pequenos cubinhos. Volta-se a fazer os restantes. Já chega a queijo. Aqui está o nosso tomate. O tomate cereja, para além de ser muito refrescante nesta altura do ano, também tem uma vantagem. Tem um valor calórico muito baixo, o que sacia imenso. Vamos fazer a nossa montagem. O nosso queijo, a nossa compota, ou o nosso abacaxi, caso esteja muito maduro, aromatizado. E vai ficando assim. E temos uma entrada muito equilibrada, em termos de textura, em termos de sabor, em termos nutricionais. E em termos calóricos também. Que é importante, que nesta altura do ano, todas as pessoas andam muito preocupadas com a silhuete. E aqui temos alimentos que podemos consumir, sem ficar com a consciência pesada. Agora, mais um bocadinho. Para terminar, vamos colocar uns palitozinhos, para ser fácil, em termos de... A postação... A lá, mais um. E está pronto. Espero que tenham gostado. E até ao próximo paladar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.